Vem comigo conhecer o hotel acolhedor. Além de uma noite de sono, jantar e café da manhã, aqui o hóspede já chega recebendo um sabãozinho pra lavar suas roupas. E não é só pra dormir, não. No hotel, a população em situação de rua recebe apoio psicológico e auxílio de assistentes sociais. Andando um pouquinho, a gente já viu o tanque onde eles lavam as roupas. E quando elas já estão bem limpinhas, é a vez deles. Olha esse banheiro, todo equipado. Dá pra tomar aquele banhão bem refrescante e aproveitar já pra beber uma água. Então, é hora de escolher o quarto se aconchegar. E olha, tem até banheiro privado. Agora que o acolhido já tem a sua caminha, é hora de comer. O refeitório fica no segundo andar e dá até pra aproveitar uma vista do centro do Rio. Aqui, os acolhidos podem comer, conversar e já saem de barriga cheia, prontos pra dormir. Cada um dos abrigados recebe um kit com lençol, toalha, escova e pasta de dente. É o GoverJ garantindo dignidade pra quem mais precisa. E aí E aí